E aí galera beleza Juliana aqui para mais um vídeo com vocês e hoje vamos ver se tá gravando tá gravando vamos dar um rolê de moto né dá um rolezão de CG Eita pega buraquila da pega e dá um rolêzão e hoje galera aí cara aí tem um degrau nessa essa parte ali é e hoje o vídeo vai ser um vídeo de rolê mesmo tá não vai ter nenhum assunto específico aí ou trocando uma ideia né vamos trocar uma ideia e tal vamos ver que vai surgir na cabeça para gente falar e é isso aí é eu tô indo ali agora e tem um buraco a valeta é eu tô de agora ali comprar erva de tereré vou comprar uma árvore que acabou e aí já vou aproveitar e vou gravar para vocês um vídeozinho né E aí Oi eita tá caindo negócio aqui negócio da mochila e não fica Oi ai ai E aí E aí e será que você irá e é galera alguma a gente vai trocar algumas coisas nessa moto também e eu tenho quase chegando uns 10 mil espíritos aí eu não sei talvez quando eu postar esse vídeo é se eu acho que bem que não vai demorar muito postar esse vídeo não esse vídeo aí eu já vou tô fazendo hoje para postar amanhã ou depois eu não sei né vou postar esse vídeo mas é quando chegar em 10 mil inscritos né no caso hoje agora quando eu tô fazendo esse vídeo a gente não chegou ainda tá mas logo mais a gente chega a gente tá perto já tem acho que é o no canal tá com 9.830 e poucos inscritos alguma coisa assim não lembro muito bem não mas é mais ou menos isso então chegando a quase uns 10 mil em eu falei para vocês quando eu chegar assim nos 10 mil a gente ia trocar duas coisas nessa moto aqui que será que vai vir deixa aqui nos comentários que vocês acham que vai vir para essa moto aqui tá o que vai mostrar já tem um pouquinho que vem engraçado que aqui era o contrário antes a preferência é de quem vinha ali agora é a prevenção de quem vem aqui a primeira vez que eu passei ali depois que eles mudaram eu fiquei perdido ver o que aconteceu que os caras que tava vindo de lá tá parando eu tá parado né E aí e logo mais em galera final desse mês aqui é final desse mês agora a gente já chega uns 10 mil inscritos né provavelmente e aí a gente vai trocar do eitapa o cara saiu do nada o cara doido velho o cara do nada tá parado ali saiu sem dar certo doido é a gente vai chegar uns 10 mil inscritos e eu vou trocar duas coisas que eu tô tô ansioso em cartão ansioso para trocar esse aqui né tem muita gente no canal galera que falou que deixava a moto original do jeito que tá né pessoal gosta para ser maioria quer que eu troca que eu faço as coisas e tal mas tem um pessoal que não quer né pessoal falou que que gostaria tipo deixar se fosse deles né deixaria a moto original que tá não sei o que que é originalzinho mas eu não curto muito digital né eu não curto muito eu tô há muito tempo essa moto já velho tem bastante tempo tem essa moto aqui e ela sempre foi originalzinha cara e eu quero mudar eu quero trocar até mesmo por causa do canal eu quero trazer novidades coisas novas coisas legais o pessoal quer bastante também que eu faço as coisas né eu também quero e aí a gente vai fazer então esse nosso final desse mês agora a gente chegando os 10 mil inscritos e eu recebendo também é que tem que receber eu não recebi ainda velho aí eu acho que quando eu receber aí recebendo já consigo ganhar os 10 mil inscritos também eu acho que vai chegar junto aqui ó e aí eu consigo mexer nela e agora tá quebrado agora eu tô quebrado eu tô sem grana e aí assim que eu eu recebi lá vai comprar dois dois como é que fala dois acessórios dá para dizer assim dois acessórios bem legais vocês vão curtir bastante e tá cheio de coisinha aí vamos ver tá gravando tá precisando deixa eu ver tá gravando cara eu tô chegando aqui já galera aonde vem de erva aqui né onde eu sempre compro aí eu vou dar um cortadinho no vídeo aqui né para mim pegar a erva ali e já já eu volto com vocês e aí galera eu voltei aqui eu comprei já erva de TV e colocar aqui dentro para dar mochila e fechar a piseira também isso aí bora lá e agora rapaz esse banco que tá geladinho gostam tava não só agora se imagina como é que tá né eu não fogo eu não fogo esse banco e agora vamos embora vamos ver se tá gravando tá gravando tá gravando meu grito o bicho esse tanque tá pegando fogo também eu gostei minha perna aqui do lado rapaz eu vou pegar por aqui porque ele é ruim para caramba tá gravando aqui ó cara eu tenho que assistir minha moto também cara esse tanque tá vazio guri tá vazio cara o tanque da moto faz tempo que eu não enchem esses dias atrás eu fui viajar não de moto né no caso fui com meu sogro minha sogra e minha namorada e tal a gente foi viajar eu voltei ontem cara e aí eu deixei a moto lá e tem pouca gasolina no tanque dela tem que dar uma calibrada não não tem que sim dela e tem que ir no posto da calibrada no tanque em colocar os vintão ó a pessoa se acaba gasolina velho e seria legal em e agora bora para casa né almoçar que tá quase na hora do almoço e simbora eita vai fazendo umas umas faiadinha será que acabei de acabando eita rapaz e começa a gasolina tem que durar ainda o tempe em é doida não não é acaba agora não e a vida não é e a vida não é do nada é um cheirinho de comida rapaz no restaurante o cheirinho gostoso de comida é tanto isso aí e olha só quando cheguei aqui já abriu o sinal já cheguei só abrindo já aí se ouve o caminhão que eu não vim rapaz é doido em tava vindo ali o cara que não entraram negócio é isso aí galera o lezinho para vocês aí vez que quando ela é bom dar um fazer uns vídeos assim meio de rolê né só rolê mesmo sem falar nada tipo específico né sem nenhum e sem nenhum é que fala assunto específico o rolê mais descontraído meu então é isso aí eu espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like pra gente aí beleza se inscreve no nosso não foi inscrito aqui na descrição tem um aqui no Instagram e também do Carlos parceiros então vai lá e dá aquela força para gente beleza e comente aí embaixo que que você achou do vídeo se você gostou ou não que vídeo que você quer sobre a moto sobre o carro que você quer que eu trago fala aí para nós beleza deixa deixar aí nos comentários e é isso aí galera valeu deixa eu ver se tá gravando tá gravando e até a próxima fui